Mário, quantos instrumentos de sopro você toca hoje em dia? Só flauta? Eu toco sax e flauta, né? Vários tipos de sax e vários tipos de flauta, várias afinações diferentes. O instrumento principal eu acho que é o saxoprano, o instrumento que eu vou tocar nesse programa. E pifes também, né? Flauta de bambu. Que legal. Basicamente isso. Violão, coisas assim, mas pra compor. Você compõe ao violão mais do que na... Eu uso como apoio só, harmônico, mas não componho assim na cabeça.